Olá, eu me chamo Caio Roja, falo da cidade de Maués, interior do estado do Amazonas, e vou relatar para vocês como está o combate ao coronavírus aqui no meu município. De acordo com o último boletim divulgado pela página da Prefeitura Municipal, no dia 21 de abril, às 17 horas, já são 28 casos confirmados, sendo destes 28, 7 curados e 2 mortes. Estas duas mortes são do grupo de risco porque ambos eram idosos, sendo um indígena e um não indígena. Com estas duas mortes, houve a inauguração de um novo cemitério aqui no município. É importante destacar que Maués já adota o distanciamento social, escolas, academias e parte não essencial do comércio já estão fechados. Quanto fora do município, está proibido a vinda e a ida de passageiros comuns para outras cidades. Pessoas que estavam em tratamento de saúde na capital do estado podem retornar ao município, assim como pessoas que vão a tratamento de saúde para a capital do estado podem viajar. E estas pessoas devem ser autorizadas pela Vigilância Sanitária e pela Secretaria Municipal de Saúde. As pessoas que chegam aqui no município devem permanecer em suas residências por 15 dias para cumprir a quarentena. Também vale destacar que, como Maués só tem um hospital, os casos que não forem de coronavírus devem ser atendidos numa unidade básica de saúde que agora funciona 24 horas. Então, essa medida foi adotada pela Secretaria Municipal de Saúde para que as pessoas que estivessem com outra doença não se dirigissem ao hospital e se contaminassem com o coronavírus, porque agora o hospital fica dedicado ao combate ao coronavírus. As pessoas que sofrem de outra doença devem se dirigir ao UBS Cecília, que fica no bairro Amalio Júnior, aqui da cidade. E pessoas que vêm do interior para que também não possam ser contaminadas, pessoas que residem na zona rural, irão ser atendidas pela UBS Fluvial, que agora fica no porto da cidade. Também é importante destacar que ontem, no dia de ontem, no dia 20 de abril, o prefeito daqui anunciou um investimento de mais de R$ 500 mil para a aquisição de uma nova ambulância que fica à disposição somente ao combate ao coronavírus e também a aquisição de equipamentos individuais, cápsula de respiração não invasiva, entre outros. A iniciativa privada também já está fazendo a sua parte. Como só parte do comércio essencial funciona, os comerciantes e empresários só permitem que as pessoas estabelecimentos com máscaras, que também é uma orientação do poder público, que as pessoas que saem de suas casas saiam somente de máscaras. O município também já adotou o toque de recolher, então com isso Secretaria Municipal de Saúde, Vigilância Sanitária, a Polícia Militar e também o Departamento Municipal de Trânsito vão às ruas orientar as pessoas que fiquem em suas residências. Então, basicamente, é isso que está acontecendo aqui no município. Até o dia de hoje, dia 21, constam 28 casos, sendo 7 curados. Alguns foram transferidos para a capital do estado, outros permanecem em suas residências em quarentena e isolamento. Então, basicamente, é isso que está acontecendo aqui no município.